Eu acho que deve ser aquilo. Com licença? Terão que responder uma pergunta, se quiserem passar. Olha só, senhor, estamos com um pouco de pressa, então se não se importar... Na verdade, eu me importo sim. Caban. Vamos responder suas perguntas com prazer, senhor. Tudo bem, deixa eu achar uma boa. Em qual dança eu estou pensando? Sei lá, quadrilha. É sapateado? Deixa eu interromper aí mesmo. Vocês têm que adivinhar em que dança estou pensando e de fato me mostrar a dança. Isso é sério. Seríssimo. Vamos tentar tango primeiro. Eu guio. Ah, não. Não. Incorreto. Ah, não, não. Negativo. 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 Nós já dançamos tudo o que é dança. Não, esqueceram uma. Eu vou dar uma dica. Rima com a dança da galinha. É a dança da galinha? Ah, eu sempre faço isso errado. Ah, esquece. Vocês já acertaram. É a minha chefe. Eu tinha uma tarefa e fiz tudo errado. Aí, não foi culpa sua. Foi só um chute certeiro. Sério? Eu achei que vocês tinham acertado porque eu disse dança da galinha. Peraí, você falou dança da galinha? Eu não sei. Eu acho que não. Ei, obrigado, pessoal. Legal, podem passar. Ah, oi, mãe. É, o trabalho está ótimo. Eu acho que eu estou pronto para a Ponte Grande. Tchau, tchau. Tchau.